O Vasco foi a cidade de Cali, na Colômbia, para fazer a sua estreia. E voltou de mala cheia, cheia de gols. Romário puxou a fila e o Vasco da Gama entrou em campo no estádio Pascoal Guerreiro para enfrentar o América de Cali, líder do grupo 6 com 100% de aproveitamento. O jogo começou bem disputado. Jorginho e Paulo Miranda trataram de mostrar logo de cara que os brasileiros não estavam de brincadeira. A resposta do América foi imediata. Cruzamento da esquerda e Gonzales carinhou atrás de Elton na cabeçada. O ataque vascaíno acordou aos 30 minutos, quando o lateral Clebson recebeu na direita e cruzou. O goleiro Babac espalmou para o meio. A bola sobrou para o Júnior Paulista que não reduou. 1 a 0. Colombianos partiam para cima. A trilha de cabeça perdeu a última chance do primeiro tempo. Depois do intervalo, Vasco voltou com tudo. O América até que assustava. Mas aos 9 minutos, linda jogada do ataque vascaíno. Romário recebeu de Juninho e tocou de primeira para Clebson ampliar. 2 a 0 Vasco. No desespero, o América riscava de tudo que era lugar. E aos 37 minutos, aproveitando o contra-ataque, esta jogada mortal. Juninho para Romário. O garçom serviu Euler que fez um golaço. 3 a 0 Vasco. Ótima estreia do time carioca que mostrou a todos que o grupo é dele. Olhou o América em Cali mostrando que a liderança dos colombianos irá durar muito pouco. E aí Obrigado.